Boa noite, gente. Eu sou a Jéssica Policastri e hoje é o nosso segundo dia da Maratona Desmistificando a Arquitetura de Interiores. Hoje o nosso webinar se chama Escritório ou Carreira Solo, uma iniciativa da EBAC. Eu que vou estar em contato com vocês durante todo o evento pelo chat, então eu vou pedir para vocês aproveitarem e contar para a gente se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com o som, com a imagem e também aproveitar para me dizer de que estado e cidade vocês estão assistindo, se vocês já atuam nessa área, se vocês estão querendo começar alguma carreira ou migrar para essa área. Pessoal comentando, Curitiba, Paraná, sou estudante de arquitetura. Estudante de arquitetura e urbanismo, todo mundo confirmando que o som está tudo certo. Pessoal, é o seguinte, aproveitando então, vocês também podem mandar qualquer comentário ou pergunta para a nossa convidada de hoje aqui pelo chat. É bem importante, alguns já conhecem esse sistema, mas se vocês forem mandar perguntas, por favor, eu peço que vocês cliquem no botãozinho, na interrogação do lado, porque isso faz com que a gente consiga separar o que é pergunta e aí a gente destaca e apresenta para ela depois. Mais gente falando aqui, Santa Maria, Rio Grande do Sul, recém-formada em arquitetura, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasília, estudante do EBAC de designer. Que legal, que bom, Dani, se está gostando do curso, espero que você esteja curtindo. Vamos lá, aproveitando então, ao longo do nosso encontro, gente, eu vou oferecer para vocês uma oferta exclusiva para um dos nossos cursos da EBAC. É uma oportunidade imperdível para quem já atua nessa área ou está querendo iniciar alguma carreira como design de interiores. Eu vou dar mais informações logo mais, mas se vocês ficaram curiosos, aguarda só um pouquinho, que eu vou liberar um botão para vocês clicarem. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo. Ela oferece cursos de iniciação e especialização em bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos e alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. A Dani está falando aqui que está amando, assim como todos os webinars. Vou iniciar também no curso de decoração, maravilhosa. O curso de hoje que a gente vai falar é o curso online Profissão Designer de Interiores. Ele é desenvolvido para ser uma porta de entrada numa carreira de sucesso, em que você aprende projetos a partir de uma visão crítica e um olhar refinado. Nesse curso, vocês vão dominar todos os aspectos dos designers de interiores, iluminação, paisagismo e ainda adquirir noções avançadas dos principais softwares do mercado para criar projetos residenciais e comerciais incríveis. O coordenador do nosso curso é o Bruno Simões. Ele é arquiteto, designer e curador e nos últimos 13 anos ele passou por importantes empresas como a Casa Vogo. Vocês também vão contar com aulas de um time incrível de profissionais com grande destaque no mercado. Quem vai ensinar para vocês AutoCAD? Vou colocar aqui para vocês verem nosso time. Quem vai ensinar para vocês AutoCAD é a Ana Paula Barbosa, que é arquiteta e designer de interiores com mais de 10 anos de experiência atuando em empresas como a Web Ferreira Arquitetos, a FGMF. O Vitor Penha, que é arquiteto e urbanista, vai compartilhar com vocês todos os conceitos na área de desenho de luz. Ele é sócio e diretor da criação do Estúdio Penha e já foi premiado em diversos concursos de arquitetura e decoração. E por fim, o Matheus Marques, arquiteto e CEO do Hiperestúdio, vai ensinar vocês a dominar tudo sobre SketchUp, V-Ray e Photoshop para criar projetos lindos. Ele tem mais de 14 anos de experiência e mais de 20 premiações em arquitetura e sustentabilidade pelos seus trabalhos no Brasil e no mundo. Para vocês ficarem ainda mais curiosos, eu vou mostrar para vocês um teaserzinho do nosso curso. Cor, matéria e iluminação. Design de interiores está atrelado a um sonho e está atrelado a um bem-estar. É criar qualidade de vida dentro dos espaços. A intenção aqui é treinar vocês nos principais temas da cultura do design, como paisagismo, iluminação, cor, materialidades. O conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda do design de interiores. Vocês viram aí um pouquinho do nosso curso Sucesso e agora vem o mais especial. Hoje, para quem está participando dessa maratona, a gente está oferecendo 60% de desconto nesse curso. Para vocês acessarem esse desconto, é só clicar no botão que eu vou liberar agora aqui para vocês. Esse botão vermelho nessa barra verdinha. E aí vai garantir o seu desconto. Começando o nosso webinar, então. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial. Eu vou chamar aqui a Alana Veiga, que é arquiteta, urbanista, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está há quase 10 anos no mercado, trabalhando num escritório próprio, sediado em Florianópolis. E atualmente ela vive um momento de transição para a carreira solo, da carreira solo e o mercado digital. Alana, está por aí? Seja bem-vinda. Ligando o áudio. Tem um belezinho da câmera, mas ela deve estar entrando. Aí, está aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Já estamos te vendo. Oi, Alana. Seja bem-vinda nesse segundo dia de maratona. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz em participar desse webinar. Muito bom. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Eu vou começar aqui com a Alana, então. Importante. Eu vou ler todas as perguntas do chat. Eu vou passando para ela. Então, vocês podem fazer a pergunta ao longo do tempo todo. Mas eu vou iniciar para você. Já vou pedir a primeira coisa, que é para que você se apresente. diga quem você é e fale um pouquinho sobre a sua carreira. Tá bom. Meu nome é Alana Veiga. Eu sou aqui do Sul. Estou aqui já tomando um chazinho, porque está muito frio aqui em Floripa. Nasci e fui criada aqui em Florianópolis. Optei por estudar arquitetura e urbanismo na Universidade Federal. E vou contar hoje um pouquinho para vocês um pouco da minha carreira, da minha história, da transição que eu estou vivendo hoje para esse mercado digital. Não só com a pandemia, mas o rumo que o mundo vem tomando nos últimos tempos. E estou muito feliz em compartilhar com vocês aí essa minha história, esse processo. E ajudar vocês aí nesse início de carreira. Para vocês que são estudantes ainda e vão entrar no mercado. Vou ajudar vocês também em como se posicionar, como foi comigo. E o que eu posso passar para vocês, o que eu posso ensinar para vocês. Para que talvez vocês não errem, não cometam os mesmos erros que eu possa ter cometido. Ou encorajar vocês a encarar essa carreira solo e encarar o mercado de trabalho. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá. Então eu vou te perguntar a primeira coisa que eu acho que todo mundo sempre quer saber. Como que você se interessou por essa área? Como é que você chega? Como é que você fala? Vou ser tete urbanista. Tá. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. De fazer algo pelas pessoas. É uma coisa que está dentro de mim. E em determinado momento eu também gostava muito de desenhar. Fazia uns desenhos legais em casa. Umas plantas. O pessoal aqui de casa, a família falava. Não, tem que fazer arquitetura. Arquitetura. Eu pensava, não sei. A minha dúvida era arquitetura e medicina. Áreas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mais ou menos. Se parar para pensar, uma é a área da saúde. A outra é a área da tecnologia. Enfim, da arte. E... Mas ambas têm esse fundo que é ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu entendi que eu, Alana, poderia ajudar as pessoas não sendo médica, né? Não salvando vidas. Mas ajudando as pessoas de uma outra forma. Com a casa delas, transformando os sonhos delas em realidade. Né? Enfim, ajudando de uma outra maneira. E foi assim que eu optei por isso da arquitetura e urbanismo. E optei por essa carreira que eu amo e sou apaixonada até hoje. E aí, você disse, você começou falando, né? Que você está num processo de transição. Eu queria te perguntar como é o tema, o nome do nosso dia de hoje. É Escritório Carreira Solo. Queria te fazer uma pergunta. Para quem está começando, né? Nessa área. Então, acabou de se formar ou está se formando. Qual que é a vantagem e a desvantagem de começar num escritório? Bom, eu acho que um pouquinho antes ainda. Eu vou depois passar uma apresentação para vocês. Mas eu acho que um pouquinho antes ainda do mercado de... Carar o mercado de trabalho já depois de formado. Vem o estágio, que eu acho que é muito importante. Que também é uma das maneiras de a gente trabalhar num escritório. Eu acho que é fundamental ter experiências não só em um escritório, mas em alguns. De preferência, tentar profissionais escritórios que trabalhem em áreas diferentes para que você possa entender o que você gosta. Se identificar com alguma coisa. Ah, eu gosto de trabalhar com interiores comercial. Às vezes, tem um escritório que seja específico nisso. Interiores residencial. Não, eu gosto da parte de cenografia. Então, assim, trabalhar em alguns locais, ter experiências, identificar onde você vai se encaixar. Qual é o teu mercado? Qual vai ser o teu público? É isso que eu quero trabalhar? Eu acho que nesse estágio, e aí, consequentemente, depois, no início, logo depois de formado, eu acho que é válido também ter essa experiência. Eu tive, foi importante, porque eu acho que ela dá um, esse trabalho inicial, ele traz uma segurança, né? Além da experiência, óbvio, né? A experiência é fundamental, mas te traz a segurança para dar aquele passo em algum momento, falar, agora eu posso começar sozinho. Acho que agora eu consigo, tenho noção de como é. Eu realmente, dentro do escritório, trabalhando como um profissional já formado, é diferente o tratamento de um estagiário, né? Então, eu realmente começo a lidar com os clientes, eu começo a atender e fazer coisas mais importantes. Então, eu acho que depois disso, a pessoa já está apta para realmente encarar o mercado. E aí, pode demorar pouco tempo, médio, pode demorar um pouco mais. Isso vai muito do teu feeling, né? De saber, não, agora eu estou pronto. E não tem um tempo exato, não tem um, né? Não tem uma receita de bolo. Cada um vai ter que saber qual é o seu momento e falar, agora eu estou pronto. E aí, você, então, começa, você diz, você está falando sobre os escritórios, então, de alguma maneira, é uma vantagem começar e ter várias experiências e tal. E quando você opta, né? Por não trabalhar. Pela carreira solo, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, como é que isso opera? Eu acabei nem falando na desvantagem de começar trabalhando sozinho, né? Mas eu acho que se a pessoa se sente... Não vou dizer que tem uma desvantagem. Eu acho que se a pessoa, de repente, fez bastante estágio, se sente pronta para encarar e trabalhar sozinho, de repente, já pintou cliente, né? Porque é muito de você surfar onda, né? Tem cliente, eu tenho trabalho para fazer, eu posso começar? Tudo bem. Mas, normalmente, a gente está começando ainda, então, não pintou nenhum cliente ainda, tem aquela insegurança, quem já mora sozinho, quem já tem conta para pagar, fica meio, né? Então, a desvantagem seria essa insegurança, essa instabilidade financeira no início, aquela questão de, ah, não sei se vou ter cliente ou não. Então, eu acho que isso seria a desvantagem de já começar direto trabalhando sozinho, né? Na carreira solo e não em um escritório. E o que tu perguntou agora foi do... Sobre... Respondido. Aí, eu ia te pedir já para emendar, para você contar a sua própria experiência de transição entre essas duas coisas. Tá. Eu me identifiquei muito no final do meu período de faculdade, onde eu fazia estágio no escritório de paisagismo, me identifiquei muito, gostei, era uma vibe muito legal. Era um... Praticamente, acho que... Quando eu estava fazendo estágio, eram só mulheres trabalhando, então, era um clima muito gostoso, a gente... Era papo de mulher o dia inteiro, era bem legal. E me identifiquei, e elas curtiam o meu trabalho, e me convidaram para continuar trabalhando, e eu fiquei. Eu fiquei por um ano, não sei se chegou a um ano, eu acredito que foram dez... Não, acho que já chegou a um ano. Mas quando deu dez meses que eu estava trabalhando lá já, eu já estava sentindo que eu precisava de algo a mais. A desvantagem nesse ponto é que realmente o trabalho, para quem está começando a carreira, não é muito bem remunerado, não é muito mais do que um salário de estagiário. Então, eu estive até comparando agora para fazer contratação para o meu escritório, e acaba que o estagiário está muito valorizado, e o profissional recém-formado, ele não está muito ainda, muito mais valorizado que o estagiário. Então, nesse ponto, é um pouco ruim. Eu aguentei um tempo, eu ainda não tinha ido atrás de clientes, não tinha, né... Tinha me preparado para essa carreira, então eu fiquei um tempo, mais ou menos com dez meses de escritório. Eu tinha juntado uma graninha já, ainda morava em casa, e eu fui economizando para montar um lugarzinho para mim, que foi na casa da minha avó. A gente tinha uma garagem que era um depósito, estava tudo largado lá, e eu falei, vó, posso usar esse espaço? Posso montar meu escritório aqui? Pode, minha filha. Então, tá. Peguei minha graninha que eu tinha guardado, fiz o mínimo de obrinha possível para conseguir receber os clientes ali. E, dois meses depois, com a obra finalizada, eu pedi as contas, né? Não era contratada, né? É bem difícil, isso é uma coisa também bem importante, é bem difícil você conseguir um escritório que assine a carteira. Normalmente, você trabalha como pessoa física mesmo, ou como pessoa jurídica, alguma coisa assim, para poder prestar esse serviço. Então, eu só avisei com um meizinho de antecedência que eu não ia continuar, que eu ia seguir a minha carreira, que eu ia tentar, né, entrar no mercado sozinha, e assim foi. Primeiro projeto, posso continuar falando, Jéssica? Por favor, se você quiser colocar a apresentação, por favor, é para você falar agora sobre o seu processo. Tá, antes de botar a apresentação, na verdade, ela tem mais a ver até com essa parte que eu já estava falando. Aí, o primeiro cliente foi um amigo da nossa família, muito especial para mim até hoje, o Luiz. O Luiz e a Aninha, que são um casal de amigos da nossa família. Eu nem sabia como cobrar. Eu estava totalmente perdida, e eu não queria cobrar nada, eu estava sem graça, eu queria trabalhar de graça para ganhar experiência, mesmo que, né? E ele falou, não, Alana, como? Não? Mas eu falei assim, mas, Luiz, é muito sério esse teu trabalho, era um estudo de viabilidade para um empreendimento enorme num bairro aqui no norte da ilha. E eu, cara, não estava segura de fazer um estudo desse tamanho, dessa proporção, mesmo já tendo feito na faculdade e tudo, eu não estava segura, e eu não queria cobrar, enfim. E ele falou, não, vou te pagar, como não o valor comigo. Ele mesmo precificou, falou assim, eu vou te pagar tanto. Eu já contratei esse mesmo serviço, com outro escritório, que já tinha alguns anos no mercado, e eu paguei X para eles, então eu vou te pagar um valor proporcional, como tu está começando ainda, mas eu quero que tu faça esse trabalho para mim. Então, vou, né, vou te pagar X. E aí foi, e deslanchou, e depois foram aparecendo clientes aqui, clientes a colar, e as coisas vão aparecendo, vão surgindo, vão fluindo, né, e aí fiquei depois quatro anos trabalhando, isso, quatro anos trabalhando sozinha, aí apareceu uma amiga minha que tinha estudado comigo também na faculdade, me chamou para fazer uma parceria de projeto, a gente fez essa parceria, deu certo, e a gente começou a trabalhar juntas, montamos um escritório juntas, e essa sociedade, né, esse casamento durou seis anos, praticamente, e há bem pouco tempinho atrás, eu estou encarando a carreira solo, com novos sonhos, novas ideias, né, de ingressar no mercado online, e na área de aula mesmo, online, enfim, estou entrando nesse mercado, e agora? Maravilhosa. Você quer colocar a apresentação agora? Vou botar, que aí eu vou falando aqui os, aproveitando. Deixa eu fechar a minha, peraí. Agora eu coloco aqui para você. Pronto. Ah, você colocou, você coloca, tá. Mas eu consigo passar aqui, né? Consegue. Ah, fechou. Então, vamos lá. Eu preparei só um, um, uma apresentaçãozinha, bem breve, na verdade, é, para falar sobre essa questão de escritórios e carreira solo. Então, o que que a gente vai falar? É, né, já comentamos aqui do que vale mais a pena para o designer de interiores, se é um grande escritório, ou um pequeno escritório, também não tem problema, ou a carreira solo, e as vantagens e desvantagens, e cada uma dessas escolhas, né, e encarar também os desafios dessa transição, porque também não é fácil. Eu estava já há praticamente 10 anos aí no mercado, e ainda assim, não foi fácil fazer essa transição. Não é um, não é uma, né, uma decisão fácil. No meu caso, estava tudo dando certo, não tinha uma coisa, né, não aconteceu um problema, não deu nada errado. Mas eu queria outras coisas, eu estava com muitos sonhos na cabeça, muita coisa fervilhando, e eu precisava viver algo diferente. Então, óbvio que bate uma insegurança, bate um medo, mesmo tendo bastante tempo de experiência, bate um friozinho na barriga, não pensem que é só quem está começando, não. Então, o que eu só coloquei aqui, trouxe para vocês, é a questão do estágio, né, é muito importante, porque você tem que aproveitar esse tempo para absorver todo o conhecimento possível, é agregar, enfim, qualquer experiência, agregar, seja desde de como funciona o processo dentro daquele escritório, né, porque, óbvio que você vai achar um jeito seu de fazer uma forma que para você fique legal, mas o que você constrói é baseado naquilo que você viveu, que você experienciou, e vai transformar, né, vai adaptar para um jeito que vai ser melhor para você. Então, é muito importante para criar essa confiança para ingressar nesse mercado e na carreira solo. Em escritório, você também pode ser um colaborador, né, você pode trabalhar para esse escritório já formado, né, já falei a desvantagem que é o salário não ser tão atrativo e eu acho, não tinha falado antes que eu acho fundamental avaliar a oportunidade de crescimento dentro desse escritório, porque você pode querer trabalhar por um tempo só para ganhar experiência, mas você também pode ter a ambição de trabalhar num escritório onde você vai encarar a carreira dentro desse escritório, onde você vai crescer lá dentro, onde você vai liderar, você vai chefiar, se você tem esse perfil, é interessante você se autoavaliar e pensar, poxa, mas é um escritório pequeno, só tem você e um dono do escritório que é o seu chefe, não tem para onde você ir, porque você não vai ser mais do que o dono do escritório, não vai ser, nunca vai ser a mesma coisa que essa pessoa que é o dono do escritório. Então, se você tem esse perfil, identifica isso e tenta talvez achar ou não só escritórios, mas também dá para encarar uma carreira de trainee, encarar grandes empresas e mergulhar para esse mercado que também é bem interessante. Depois, tem a situação de sociedade, você pode ter um escritório de arquitetos ou designers associados, onde, de repente, cada um vai trabalhar com uma área diferente, o que eu quero colocar aqui que é interessante quando, você que está aí pensando em ter uma sociedade, eu acho que uma coisa bem legal da sociedade é o dividir para somar. Você divide não só os custos da manutenção desse escritório, mas você também divide experiência, você também divide conhecimento, você tem toda essa troca dentro do escritório com outros colegas, com outros parceiros. então eu acho bem interessante. E uma coisa que é importante também sempre avaliar no início são as afinidades e as diferenças. Tem que ter afinidades em alguns aspectos e as diferenças também são muito interessantes porque as pessoas se complementam, então vocês não precisam ser iguais para ser sócios, vocês podem ser diferentes e se complementar. Mas é importante que os valores e os princípios, essa sintonia de onde se quer chegar, a maneira que vocês querem levar esse escritório, qual que é a pegada do escritório, enfim, isso tem que estar em sintonia. A diferença é importante, é interessante, é legal, mas eu acho que isso é fundamental estar alinhado para que dê certo. E junto a isso, falando desse meu momento, tem esse momento de vida, que cada um vai ter um momento de vida diferente do outro. E não é porque a gente está em momentos de vida diferentes que a gente vai, nesse caso, vai conseguir fazer ou estar no mesmo negócio, com o mesmo propósito. Então, eu acho que a gente vai mudando conforme o tempo, o interior da gente, enfim, a vida da gente vai mudando e vai nos transformando. Então, identifica o teu momento de vida, identifica os caminhos que você quer trilhar, os sonhos que você tem, o que você quer alcançar e em determinado momento, se isso não estiver mais alinhado com o que você quer, tudo bem você tentar uma outra coisa, tudo bem você tentar uma carreira solo e não estar mais numa sociedade e está tudo certo. Eu acho que todos têm os seus prós e contras sempre. Na carreira solo, falando um pouquinho do que eu tenho vivido e o que algumas amigas, colegas, arquitetas também vivem. Eu acho que para vocês, designers, é a mesma coisa e eu acho importante pontuar aqui. Na carreira solo, eu posso ter o meu escritório próprio, eu posso trabalhar num co-working também, e aí eu vou explicar alguns fatores, e eu posso trabalhar home office, que é aí a onda do momento, então eu vou falar um pouquinho de cada. A Jéssica está ali. O escritório próprio, você, aqui sempre você vai ser dono do seu negócio, você também vai gerenciar o seu tempo, o que é uma dificuldade para quem está começando, você conseguir gerenciar momentos de visita, momentos de trabalhar num projeto, momentos que você vai fazer coisas, atender clientes fora do escritório, momentos que você vai fazer levantamentos, enfim, gerenciar o seu tempo não é uma tarefa fácil e a tendência é a contratação de pessoas qualificadas para fazer parte da sua equipe. Aqui eu só vou agregando, se eu não tiver um escritório próprio, o resto todo vale, mas aí o que acontece? Eu vou ter um custo fixo ou variável mais baixo, eu posso reservar, pagar uma mensalidade de um co-working e utilizar esse espaço e eu também posso pagar uma diária, por exemplo, não quero trabalhar todos os dias lá, então eu posso eventualmente pegar algumas diárias e esse custo ficar variável, então uma vez na semana, duas vezes na semana eu posso trabalhar em um co-working, por exemplo. É muito interessante porque tem interações e trocas de experiências lá, para quem está trabalhando em carreira solo, que não vai ter alguém para opinar num projeto, alguma coisa, é legal ter essa troca, eu acho um espaço importantíssimo para trabalhar o teu networking, conhecer novas pessoas, são pessoas às vezes de outras áreas que vão te trazer clientes, você vai também indicar clientes, então acho que essa troca é bem interessante e nesses co-working normalmente tem espaço reservado para a sala de reuniões, que são super preparadas, então você consegue atender o seu cliente lá também numa sala mais reservada com toda a infraestrutura que o co-working pode te oferecer. E aí falando um pouquinho do home office, a gente tem uma economia bem grande nos custos fixos com o escritório, você já mora na sua casa, então você não vai ter um custo extra com isso, é legal. O atendimento ao cliente você pode fazer na casa do cliente, você pode fazer em café, depende do tipo de reunião que você vai fazer, lógico, uma reunião mais informal você consegue fazer no café, mas se for uma reunião um pouco mais séria, você também pode alugar uma sala de reuniões no co-working, mesmo não sendo mensalista, também rola. Mais organização ainda e controle do seu tempo porque trabalhar em casa não é uma tarefa fácil, sempre tem uma coisinha te chamando, uma loucinha para lavar, uma coisinha aqui, né, e você também pode contratar um estagiário ou um colaborador para trabalhar com você e pode ser no formato online também, eu ainda não tenho ninguém trabalhando comigo hoje, mas eu tenho a colega, por exemplo, que ela contratou uma pessoa inclusive de BH e essa pessoa está trabalhando com ela. Então, né, ela combina, ela tem dias na semana que ela faz reuniões para passar o trabalho e fazer a conferência das coisas e quando tem muita coisa é uma reunião por dia, essa reunião online e ela falou que está super funcionando para ela, ela está trabalhando nesse formato home office e para ela está funcionando super bem, inclusive ela já vai contratar uma outra pessoa, então foi muito legal essa experiência para ela. E é isso, a apresentação é isso. Muito bom, acho que você colocou questões muito importantes, assim, já surgiram duas dúvidas aqui no chat para esse primeiro momento, né, lembrando que vocês podem perguntar durante todo o webinar, a gente vai ter mais um bloco de perguntas para a Alana, mas eu já vou passar os que surgiram agora, tá? Tem uma pergunta que não é exatamente sobre o que você estava falando, mas eu achei interessante, que é uma pergunta que eu vou colocar aqui para você. É uma pergunta do Paulo César, ele pergunta o seguinte, Alana, aproveitando uma das fotos que você postou, por que as mesas de escritório são tão baixas? Baixas? as fotos que eu coloquei no... Não, as fotos que estavam na apresentação? Isso, eu acho que ele entendeu que não é do seu escritório, mas ele está fazendo uma pergunta de maneira geral. Sim, sabe que eu não notei isso, que elas eram, assim, baixas? Normalmente, a gente trabalha com uma altura aí de 72 a 75 centímetros de altura, essa é uma média aí de alturas de mesa de trabalho, tá? Que pode variar um pouquinho para a mesa de jantar. Algumas pessoas também utilizam a própria mesa de jantar para trabalhar, mas não é o ideal ter uma diferencinha mínima ali. Mas eu não notei que elas eram mais baixas que talvez o ângulo da imagem da câmera, eu acho. Pode ser, pode ser. Eu acho que talvez ali uma câmera olho de peixe, alguma coisa, que deu uma impressão, assim, que a mesa era mais baixa, mas o mesmo padrão é... Mas isso que você falou é super... É, isso que eu ia falar, você acha que já respondeu, que existe um padrão, né? Existe, existe. Legal. Existe, Paulo, César, então eu acho que foi só realmente o ângulo da imagem ali, mas a altura de mesa de trabalho é entre 72 e 75 centímetros. Perfeito. Aí tem uma pergunta aqui da Amanda Xavier, que é muito legal, que ela diz, Alana, você comentou que no seu primeiro projeto ainda não sabia precificar. Como foi esse processo de descobrir essas questões de preço de projeto, orçamento, captação do cliente? Acho que essa é uma pergunta super interessante, assim. Perfeito. Depois dessa primeira experiência um pouco diferente da pessoa falar, ah, eu vou te pagar tanto que não é algo normal de acontecer, eu fui atrás, né, existe uma tabela, os arquitetos têm acesso, eu acho que para o designer também, eu não sei se existe uma tabela específica, mas podem usar também a de arquitetura do IAB, que tem ali projetos de interiores, projetos arquitetônicos, e essa tabela ela dá um norte, né, ela te dá um guia de como cobrar em relação ao CUB, as porcentagens, né, até inclusive formas de parcelamento, por exemplo, você pode cobrar um projeto à vista, mas você também pode parcelá-lo. Eu costumo trabalhar, gosto de trabalhar, linkando os pagamentos às etapas de entrega, então eu sempre faço normalmente o pagamento em quatro parcelas, eu cobro na entrada, né, e aí eu faço o levantamento, todo um briefing com o cliente, estudo dos espaços, enfim, das necessidades, depois, a segunda parcela no estudo preliminar, né, onde a gente apresenta os layouts, e as imagens referenciais, a terceira parcela depois eu cobro na apresentação da maquete eletrônica, no 3D, onde a gente traz o volume para esse projeto, e a última parcela eu costumo cobrar no projeto executivo, que é quando a gente entrega o projeto para o cliente conseguir executar, né, a gente encaminha para os profissionais para fazer o orçamento, e entregamos também, eu entrego normalmente um mínimo um orçamento, né, para a pessoa ter um parâmetro, e também deixo aberto para ela procurar outros profissionais, ou que ela já conheça, para fazer os orçamentos. E quanto à precificação, eu acho muito interessante você procurar outros escritórios que já estão aí no mercado, e pedir um orçamento, sem problema nenhum, ou se você não quer fazer você, pede para alguém, pede para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para a sua amiga, para alguém orçar para você um projeto, né, ah, apareceu um cliente que quer fazer com você um projeto de uma sala, pede para alguém orçar com outros escritórios, faz os três orçamentos, vê também a média de valor que os profissionais da tua região estão cobrando, né, porque um projeto pode custar mil reais em Santa Catarina, pode custar cinco mil reais em São Paulo, pode custar dez mil reais em Salvador, o mesmo projeto, não sei. Então, é legal ter esse parâmetro na sua região. Total, muito bom, muito obrigada pela resposta, tem alguém que colocou até aqui, a ABD, Associação Brasileira de Designers, tem a tabela, tem a Nina que colocou. Muito bom. Ó, a gente vai fazer um próximo bloco, mas eu vou falar rapidinho para eles do curso, aí a gente volta com uma próxima rodada de perguntas, tá? É rapidinho, Alana. Vou colocar aqui a minha apresentação para eles verem. Vamos lá. Pessoal, hoje, vou falar um pouco para vocês sobre o nosso curso Profissão Design de Interiores, né? Para quem ainda não conhece a gente, para você que está chegando agora no Webner, a gente está com a Alana Veiga, e aí aproveitando as dicas que ela está dando e as conversas que a gente está tendo, veio aqui para falar para vocês, se vocês têm vontade de trabalhar como designer de interiores ou já desenvolve projetos arquitetônicos de decoração, vocês precisam conhecer nosso curso de design de interiores. Dá uma olhada no que esse curso oferece para vocês. Então, vamos lá. O que vocês vão conhecer nas nossas aulas online? Vocês vão aprender a criar ambientes elegantes, entendendo o desejo dos clientes, então vocês vão desenvolver um conceito personalizado, bonito, funcional. As ideias de vocês serão demonstradas utilizando maquetes e recursos de software como meios para exemplificar os conceitos do projeto antes da sua execução. Vocês ainda vão aprender a reconhecer os tipos de design e as tendências do mercado, avaliando aquilo que vocês gostam mais em diferentes formatos para criar o seu próprio estilo. Vocês também vão desenvolver um olhar crítico. Aqui, vou colocar o próximo slide. Também vão desenvolver um olhar crítico sobre a composição de luz nos ambientes para proporcionar uma harmonização de cores e conforto nos projetos. E ainda vão ter um panorama sobre os diversos estilos paisagísticos e vão conhecer mais sobre as espécies e as composições de plantas. Então, é um curso bem completo, bem legal. Por fim, vocês vão aprender a usar as várias ferramentas do AutoCAD em tarefas baseadas em casos reais. E também aprender a utilizar SketchUp, Vray, Photoshop, que são importantes ferramentas do mercado para produzir apresentações com aquele acabamento profissional de altíssima qualidade e assim vocês conseguirem conquistar os clientes com seus projetos. Então, mais uma vez, eu já coloquei a barrinha aí, essa barrinha verde. É só clicar no botão vermelho. hoje a gente tem um desconto especial para quem está participando desse webinar. Então, a gente está com 60% de desconto, é muita coisa, no curso Profissão Design de Interiores. É só clicar nesse botão importante. Eu sei que, às vezes, a gente fica com medo de clicar porque a gente acha que vai ser inscrito no curso automaticamente. Não vai. Esse botão só serve para garantir desconto e também para vocês conhecerem um pouco mais, tirarem as dúvidas com a nossa equipe antes de tomar qualquer decisão. Nesse botão também vai ter dois presentinhos especiais que eu falo daqui a pouco para vocês, depois dessa segunda rodada de perguntas aqui com a Alana. Vou voltar com ela. Voltamos. Voltamos aqui, Alana. Seguinte, na próxima rodada de perguntas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, alguns projetos que você teve envolvida desde esse briefing com o cliente até a realização e a entrega do projeto. E aí, eu vou acrescentar uma pergunta. Como você é arquiteta, eu queria perguntar também para a gente dar essa informação para todo mundo que está aqui. Se você estabelece nesse briefing com o cliente nesses projetos uma relação, por exemplo, com o design de interiores. Se você tem alguma parceria ou se você faz isso também. Como é que funciona isso? Tá. No caso, vou começar contando, tem que ter alguns projetos, pensar num projeto assim. Pode ler um, se você quiser. Vou até falar de um projeto legal que é um projeto que algumas imagens até estavam na apresentação que eu passei, que foi um projeto para um apartamento decorado. A gente fez para uma construtora, na verdade, dois apartamentos. decorados. E o que foi legal desse projeto? Quando a gente não tem um cliente específico, a gente tem que criar esse cliente. Porque um projeto não tem como ser para ninguém. O projeto tem que ter um público específico. Assim como, por exemplo, eu quero abrir uma pizzaria, eu quero fazer um projeto de uma pizzaria. Eu preciso de um conceito, qual vai ser meu público? Qual vai ser a média de idade desse público? Eu quero um ambiente mais intimista? Eu quero algo mais jovial? Eu quero trabalhar com que idade? Eu quero trabalhar com que, por exemplo, com que poder aquisitivo? Eu quero trabalhar com clientes mais classe, mais elevada, onde eu vou ter um produto com valor agregado maior? Eu vou vender uma pizza especial, mais cara? Então, lógico que eu não vou atender os estudantes, porque o meu preço vai ser caro para eles, por exemplo. Então, assim, eu preciso criar essa persona. E foi muito legal, porque como era um projeto de uma mesma construtora, só que para empreendimentos diferentes, eles queriam mostrar coisas diferentes em cada projeto. Então, para cada projeto, a gente mostrou, a gente criou uma persona diferente. Para um empreendimento, a gente criou um perfil que era um casal, um jovem casal, que trabalhava em casa. Então, foi muito legal, porque a gente teve que criar um home office também. Foi bem bacana, eram apartamentos pequenos, tá, gente? O perfil da construtora trabalha também com Minha Casa Minha Vida, então eram apartamentos de mais ou menos 60 metros quadrados, entre 45 e 60 metros quadrados, com dois dormitórios. E aí, para esse primeiro empreendimento, a gente criou, então, um perfil que era um jovem casal que trabalhava em casa. E para um segundo empreendimento, a gente criou um outro público, que era um público mais família. Nesse segundo empreendimento, o apartamento escolhido foi o apartamento Garden, aquele apartamento que a gente tem a área externa agregada, era um apartamento no térreo e tinha um jardinzinho do lado, com uma varandinha com jardim. Então, a gente criou um público família, né, era uma família com filhos, dois filhos e um pet. Então, o projeto para essa família que a gente criou foi completamente diferente do outro, que era um casal, né? A pegada do projeto era outra. Nesse projeto do casal jovem, a gente trabalhou com algo mais clean, com um ambiente mais clarinho, tons pastéis, né, a gente utilizou um pouquinho de cor. Então, a gente também trouxe um pouco do que a construtora queria, que era um empreendimento próximo ao mar. Então, a gente tinha um pouquinho algo que trouxesse a cara de litoral, porém, não cara de casa de praia. E, já no outro empreendimento, a gente trouxe cores mais vibrantes para uma família, uma família mais alegre, com crianças. Então, entrou numa outra, num outro contexto. deixa eu ver mais o que que eu posso falar. Bom, aí a gente evoluiu esses projetos, né, primeiro a gente fez, então, o levantamento nesses apartamentos, a gente faz toda uma conferência de medidas, desde a medida fina até a, né, toda a parte de alvenaria, né, das paredes, a gente faz a, pega o tamanho do piso que está sendo usado no piso, os revestimentos também, a gente mede todos os pontos, marca todos os pontos hidráulicos, todos os pontos elétricos, gesso, se tem ou não, enfim, a gente faz aquele levantamento completo de tudo que está no local e da forma que foi entregue. Mesmo que a construtora, gente, isso é um ponto bem importante, mesmo que a construtora entregue para você, né, o que o cliente tenha, a planta da construtora e até o CAD para te fornecer, não confia, vai lá e mede tudo, porque assim, cada centímetro, a gente trabalha com design de interiores, já respondendo a pergunta, eu também trabalho com isso, eu faço, então, nesse momento, eu não terceirizo interiores, né, mesmo quando eu faço, quando eu sou contratada para fazer o arquitetônico, eu acabo fazendo interiores junto, porque quando o arquitetônico não tem interiores junto, você até percebe depois que entrega, às vezes, você pega apartamentos que você não consegue trabalhar o layout, é muito difícil trabalhar o layout, por quê? Porque a construtora não pensou nem em uma certa versatilidade nos pontos, então, se envolve fazer muita obra para você fazer algo diferente daquilo que a construtora propôs, que nem sempre é o melhor para aquele cliente, né, ou, né, que você está atendendo, então, às vezes, a pessoa quer uma coisa completamente diferente do que a construtora pensou ali, naquele momento da concepção do projeto. Então, tem lugar que, às vezes, vai, cara, não cabe um armário, você não consegue colocar um armário, então, tem que mexer muito. Então, normalmente, quando eu faço arquitetônico, eu também, consequentemente, já penso junto o interiores, mesmo não fazendo o projeto completo de interiores, mas eu já penso, já deixo isso pré-desenhado, esse layout também para o cliente, né, e aí, depois, ele pode, né, me contratar novamente, pode contratar um designer de interiores, que vai atender, vai fazer essa parte do interiores, né, algumas pessoas também fazem direto com loja, né, que não é o ideal, mas a gente sabe que acontece, vocês vão, a maioria que é estudante vai passar por isso também, que às vezes o cliente não vai saber valorizar o trabalho de vocês e vai achar que o marceneiro dá conta de fazer um projeto e a gente sabe que não tem o conhecimento, né, para fazer um projeto. Então, acaba que alguns clientes pulam esse estágio e não dão o valor e a importância que a gente sabe que temos como arquitetos e designers de interiores, né, na concepção do projeto, né, que a gente estudou para isso, então, a gente tem esse conhecimento e é completamente diferente se você pular essa etapa. Perfeito. Deixa eu ver, eu acho que eu estava na última etapa. Bom, feito esse levantamento, então, que é bem importante que cada centímetro faz muita diferença, a gente vai para a etapa de desenvolvimento, né, de estudo preliminar. Nesse estudo preliminar, o que a gente, né, o que eu costumo fazer? Apresentar opções de layout, no mínimo uma lógico, né, em geral mais, porque é um mundo que permite, né, infinitas possibilidades. Começa a ver referências e buscar referências, os clientes vão te trazer também algumas coisas e aí você vai ter que trabalhar a melhor possibilidade, né, então vai apresentar para ele essas imagens, né, que você vai coletar e que ele também vai trazer, vai colocar isso no estudo de layout e vai apresentar. É muito importante, inclusive, eu até assisti uma entrevista do Maurício Arruda e foi muito legal, porque ele não fazia isso no escritório dele antes. ele simplesmente já ia para o 3D direto e já apresentava de cara numa primeira reunião, né, de estudo preliminar as imagens do projeto. E aí o que ele começou a perceber? Que ele tinha muito retrabalho, ele tinha que voltar muitas etapas, porque é muito difícil acertar assim na lata, gente, é muito difícil acertar na mira, assim, você ter coletado referências, ter apresentado para o cliente essas referências e ele te apontar ah, gostei disso aqui, ah, gostei daquilo lá, não, ah, isso aqui está interessante, né, ele vai te dar esse norte, o cliente vai te dizer para onde que você vai. Então, se você não tem essa etapa bem trabalhada, que é o estudo preliminar, essa etapa de referências e de apresentar layouts, você vai direto para o 3D e você vai ter muito retrabalho, porque você vai errar, vai voltar, vai errar, vai voltar, vai errar, vai voltar, e assim vai. Então, isso é muito importante, tá? Depois que você faz essa reunião de estudo preliminar e que você já filtrou, né, já entendeu o que o cliente quer, aí você vai para o 3D e aí você vai conseguir ser muito mais assertivo. É muito difícil que o cliente numa primeira reunião, ele de cara vá falar assim, nossa, amei, é isso, não quero trocar nada, tá perfeito, projeto maravilhoso, vamos construir, vamos botar para cima. Errado. Normalmente vai ter algumas alteraçõezinhas ainda assim, mas a gente minimiza muito a chance de erro, muito mesmo quando a gente tem esse estudo preliminar bem trabalhado, tá? É uma coisa que eu acho muito legal e que, mas talvez, vou deixar para responder depois que eu sei que vai entrar essa pergunta aí. Mas é interessante que o cliente participe, o cliente tem que participar o tempo inteiro, o projeto não é nosso, gente, o projeto não é do designer, onde o projeto não é do arquiteto, o projeto é do cliente. Eu vou aproveitar que você está falando isso, porque tem exatamente uma pergunta sobre isso no chat, que fala assim, a Lavínia está perguntando, Alana, como você faz para fazer o estudo de interiores para cada cliente, os estilos e os materiais para utilizar? Que é exatamente isso que você está falando, como é que você constrói esse projeto com o cliente, esse projeto de estudo de interiores? Tá, vamos lá. Lavínia, tudo bem? Boa noite. É muito interessante porque assim, a gente criou um método de, a gente cria uma pasta no Pinterest que, meu Deus, eu amo essa plataforma maravilhosa de imagens referenciais. Alguns clientes, poucos, já tem, já conhecem, já usam, mas na maioria nem não como falar e aí a gente mostra como é que é. Cria uma pasta compartilhada com esse cliente. Se tem um ambiente só, vai ser tudo naquela pasta, se não, a gente também coloca as subpastas com os ambientes. Então, se eu vou fazer um apartamento inteiro, eu vou ter ali pasta cozinha, o nome do cliente é aí, pasta cozinha, living, banheiros, aí a gente vai começar. Obviamente que a gente faz uma reunião preliminar com esse cliente e aí tudo é válido você reparar. Até a roupa que o cliente está vestindo vai dizer um pouco do estilo dele, vai dizer um pouco da personalidade dele, vai dizer o que você vai tentar trazer ou mostrar para ele porque a maioria não sabe qual é o estilo, a pessoa não sabe se o estilo dela é industrial, se o estilo dela é escandinavo, se o estilo dela é clássico, a pessoa não sabe. Você, às vezes, vai ter que ir trazendo referências para mostrar e ela falar ah, eu gosto disso, ah, isso é industrial, ah, então eu gosto de industrial, tá? Então, isso é fundamental. Eu começo colocando algumas imagens no Pinterest ali naquelas pastas e vou vendo para onde o cliente vai direcionando. Ele vai colocando também imagem junto comigo. No Pinterest, o cliente pode curtir e comentar aquelas fotos, então ele pode colocar uma foto lá, salvar uma foto na pasta dele e ele escrever olha, nessa foto eu gostei desse sofá, ah, nessa foto aqui eu gostei dessa luminária, amei essa luminária. Então, a gente vai interagindo muito, muito, muito com o cliente no Pinterest. Quando o cliente não interage muito, é mais difícil porque aí a gente é claro que eu já estou há quase 10 anos no mercado, então mesmo que o cliente às vezes não interaja muito comigo, eu já estou entendendo qual é a dele, qual é o estilo dele. Às vezes não, mas a experiência também conta um pouquinho. Mas se o cliente interage bem, é tranquilo identificar o estilo dele e os materiais, respondendo a última parte da pergunta, os materiais eles vão linkar com o estilo totalmente. Se eu vou ter um estilo mais contemporâneo, eu vou trabalhar com linhas mais retas, eu vou trabalhar com materiais mais puros, mais lisos, eu não vou trabalhar com tanta textura. se eu tenho um cliente que é mais clássico, por exemplo, que ele gosta de informação, ele gosta daquela coisa mais rebuscada, eu vou trabalhar com esses materiais, eu posso, de repente, trabalhar com mais cores, aí você vai tentar identificar também se ele gosta de cor mais vibrante ou se ele gosta de ambientes mais neutros, se você vai trabalhar uma paleta bem clean, mais monocromática ou se você vai dar aquele toque de cor, aquele para fazer um projeto bem colorido, isso você vai filtrando no estilo. As imagens falam mais que mil palavras, então, utilizem o Pinterest, utilizem as ferramentas que vocês têm para utilizar, que a internet oferece para a gente para captar o que o teu cliente tem para te dizer. Na nossa profissão, a gente tem que, cada vez que você vai evoluindo e trabalhando, você vai aprendendo isso, a identificar as pessoas. Eu brinco que o arquiteto designer é psicólogo, porque você conversa muito, você troca experiência, você troca informação, você dá conselho, aquilo vai te dando tudo, vai te dando informação para o projeto. Legal, legal, nossa, muito legal. E aí tem uma pergunta que já era uma pergunta que eu tinha na minha cabeça para fazer, que eu já tinha até pensado, então eu vou usar a pergunta do chat, é do Fernando Cabral. Como iniciar e divulgar o seu portfólio em uma carreira solo, comparativamente a trabalhar em um escritório, que muitas das vezes já tem uma posição, um nome no mercado. Como é que eu divulgo o meu nome e o meu trabalho em uma carreira solo? Tá. Eu acho que a principal ferramenta que a gente tem hoje em dia é o Instagram, tem o Facebook também, mas o Instagram ele tá muito em alta, ele tem muitas ferramentas e eu acho que você consegue vender o seu trabalho por ali. E eu acho muito importante colocar que você não vende só um trabalho, você vende também o estilo de vida. Porque cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas elas vão se conectar com você. Elas vão se conectar com a tua imagem, com a tua pessoa, com como você se comunica, com como você se porta, o que você gosta de fazer. as pessoas vão se identificar com você e consequentemente com o seu projeto. É claro que quando a gente começa a gente não tem quase nada feito, é um pouquinho mais difícil. Mas às vezes tenta... O que eu utilizava no início, eu utilizei muito o meu trabalho de conclusão de curso como parte do meu portfólio, eu acho que esse foi o principal projeto do meu portfólio e mais completo. e utilizei algumas coisas que eu tinha feito durante a faculdade, algumas matérias e eu acho que é interessante isso. Ou, por exemplo, se eu ainda não fiz nenhum projeto de interiores, mas eu fiz... Não sei, vou dar um exemplo, tá? Eu já fiz isso. Então, posso... Ah, eu decorei uma festa de uma amiga. Eu ajudei a montar aquela mesa. Vai lá, faz foto daquela mesa. Bate uma foto. Você mostra muitas coisas ali. Você mostra que você tem noção de estética, que você tem noção de composição, que você tem noção de equilíbrio. Você vai mostrando as suas qualidades através disso e de tudo que você vai postando. Então, não só um portfólio montado ali em PDF, mas eu acho que principalmente o teu cartão de visita vai ser a tua rede social e saber se portar através dela e ir postando. E eu acho que hoje em dia tem aberto muito para você se comunicar. Então, você pode ir perguntando o que as pessoas estão querendo saber e comece a interagir com os teus amigos mesmo. Inicialmente, não vão ter clientes ali. Vão ser amigos e pessoas que podem te contratar. Então, acho que é bem interessante essa interação e começar a postar. E mesmo que você não tenha um portfólio, tem muitas pessoas aí que têm postado por exemplo, foto da sua casa, o seu computador com o cafezinho, coisas do seu dia a dia, entendeu? Posta alguma coisa que você está fazendo no momento ali que relacione de certa forma com o seu trabalho que eu acho que tudo é válido e aí os projetos vão pintando, vão aparecendo e aí você vai agregando isso ao seu portfólio. Tenta sempre pegar qualquer coisa que você esteja fazendo. Ah, eu estou fazendo um levantamento. posta. Vai lá, mostra. Mostra o que você está fazendo. Enfim, vai atraindo os seus clientes pelas suas redes sociais. Muito legal. Muito legal. E tem aí, eu acho que você já respondeu porque tem uma pergunta aqui também que fala exatamente isso que você disse. Na questão do portfólio, que dica você dá para quem não se sente confiante em pôr os trabalhos da faculdade nele? Acho que você acabou de responder. Meio que responde junto, né? Porque assim, pode ser que o teu projeto da faculdade não tenha nada a ver com o que você quer trabalhar necessariamente. Tipo assim, ou você... Mas não tenha vergonha do teu trabalho. Não tenha vergonha. Não ache tosco. Não tem problema. Para muitas pessoas o seu tosco vai ser tipo uou, super maravilhoso. Entendeu? É porque como a gente trabalha com isso, a gente sabe o que é uma imagem renderizada. Mas tipo assim, eu não sou das imagens renderizadas, tá? Eu não tenho quase nada renderizado. Eu, como já estou bastante tempo no mercado, eu não sou da época do... Começou a mexer com renderização quando eu estava no final do curso e eu fui bem preguiçosa. Não quis me... Eu falei, não... Ai, isso aí não é para mim. Muito trabalho. Demora muito para fazer uma imagem. Contratei uma pessoa. Eu paguei com um amigo meu para fazer minhas imagens no meu trabalho de conclusão de curso. Eu estava... Eu tinha muita coisa para fazer pranchas, etc. Então, as imagens renderizadas eu terceirizei. Confesso. E... Mas tudo bem. E eu vejo assim, ó, que não precisa... É legal esse nicho de ter uma imagem renderizada, de ter uma super imagem bacana? É legal. Pode ser. Né? Para algumas pessoas que... Que talvez não tenham muita noção e querem ver exatamente como vai ficar pronto ou ter uma noção maior possível de como vai ficar pronto, pode ser que você consiga vender para essa pessoa se for uma imagem renderizada. Mas o projeto não é só render. Então, eu acho que posta, de repente, perspectivas. Você pode postar a imagem do SketchUp. O SketchUp tem aquele estilo que ele é meio rabisco, assim, meio... Aliás, tem vários estilos que são estilo Sketch, que a gente chama. Você pode utilizar esse estilo. Então, você vai ter uma imagem bem como se fosse uma imagem feita, um projeto feito à mão. E você salva e coloca ali. composições. Você pode postar também composições de cores, algumas tendências, né? Não necessariamente você precisa postar algo seu também, inicialmente. Pode postar algumas outras coisas de tendências. Enfim, fique antenado também, ligado no que está acontecendo. E você pode ir postando dicas de outras coisas que não sejam especificamente o projeto, mas que tenham a ver com o projeto. É legal... Pode falar. Desculpa. É legal o que você está falando, porque, enfim, você deu várias dicas de como colocar. E eu estava pensando, eu vou falar isso para eles daqui a pouco, mas eu já vou colocar aqui, que nesse curso que a gente oferece do Profissão Design de Interiores, a coisa mais interessante que eu acho é que eles oferecem a oportunidade de no final do curso você ter concluído até cinco trabalhos autorais, que depois você usa no seu portfólio como você quiser. Então, assim, você está estudando e está colocando de alguma maneira, você já está criando o seu portfólio durante o processo de estudo, né? É, e aí você vai poder usar esses cinco projetos, você vai poder usar várias etapas desse projeto para apresentar o teu trabalho, o teu material, desde o processo criativo, né, desde o primeiro rabisco, desde o começo, até o imaginerizado, porque no curso também aprende a fazer. Então, eu acho que aí você tem toda uma gama de coisas, porque eu, sinceramente, eu acho meio boring, assim, eu acho meio chato quando você tem aquele Instagram que é só imagem de projeto, só um monte de imagem renderizada. Cara, eu não compro imagem renderizada. Eu, eu, se eu fosse uma leiga, um cliente procurando um arquiteto, um designer de interiores, eu não ia querer, ai, aquele monte de imagem bonitinha, tudo igual, tudo mesma cor, tudo mesma paleta, vários, vários arquitetos fazem isso. Tipo assim, eu até penso, eu só posso contratar esse arquiteto, esse designer, se eu quiser esse tipo de projeto, porque é tudo tão igual, é tudo tão parecido, que aí me soa um pouco, tipo assim, parece que a pessoa faz realmente aquele é o estilo dela. Tá tudo bem também, se você só tiver um estilo de projeto, mas eu acho que se você não atende todos os tipos de cliente, você só vai atrair o cliente que gosta daquele perfil ali de projeto. Ah, eu posto tudo, não sei, todas as imagens tem clarinho, com rosinha, com douradinho, alguma coisa assim, vamos expor, né? Aí eu só vou atrair cliente que gosta de projeto rosa com dourado. E aí eu também acho que, não sei se é tão válido, acho que vale mais diversificar, diversificar. Tem até uma pergunta sobre isso mesmo, que eu acho que é importante sobre isso que você está falando, que é, abrindo a pergunta, como ser mais autoral nos projetos? Trabalhar com referências de ambientes prontos, não deixe o cliente preso naquela ideia que ele vê, que é exatamente isso que você está falando, né? Um Instagram que já está todo feito, daí o cliente está preso naquela ideia. Isso, parece que ele vai ter que fechar aquilo, mesmo não sendo muito estilo dele, mas talvez ele viu tanto aquilo que ele falou, nossa, eu queria preto com verde, mas eu acho que no fim eu vou fazer rosa com dourado aqui, né? Eu acho que é isso que está na moda, talvez ele possa até pensar isso, né? Eu acho que está usando isso, eu vou fazer desse jeito, mesmo não sendo o que eu tinha pensado. Você tem que encher o teu cliente de imagem, você tem que mostrar vários estilos para ele. Lá, lembra que eu já falei aqui do Pinterest, de usar essa ferramenta ou qualquer outra de imagens que você possa fazer, né? Normalmente, eu faço o trabalho no Pinterest com o cliente e, em paralelo, eu ainda monto uma apresentação com o que eu filtrei do Pinterest para passar para ele. Dentro daquilo que eu mostrei para ele, que ele me trouxe, o que é que eu filtrei que acho que é o que a gente deveria, né? Trabalhar, o que é que eu acho que tem que ser o projeto. Porque a gente também direciona, né? O projeto é do cliente, mas você, né? Vai levando para onde você acha também que tem que ir para também não ficar uma coisa, às vezes, completamente fora da casinha, né? Então, você vai apresentar o máximo de imagens. Tenta abranger mais de um estilo dentro daquilo que você identificou no teu cliente para que você tenha material suficiente para ele, dentro daquilo, te indicar para onde você vai seguir. E vai ser um projeto obviamente único, né? Vai ser um projeto autoral único, não vai ser um projeto de massa que você faz vários iguais, porque você está trabalhando com aquele cliente e ele está te trazendo informação. Você vai trabalhar dentro daquilo que o cliente está te trazendo. Então, nunca vai ser único se for assim. É só você não apresentar sempre as mesmas coisas para todos os clientes. isso vai totalmente encontrar a próxima pergunta aqui, que é a Nina, aquela pergunta. E quando o cliente chega com uma foto e diz que quer igual a foto, como que eu faço para conversar com esse cliente em relação a isso de direito autoral? Enfim, como é que eu faço para construir um projeto mais a cara dele e não a cara da foto? Tá, acontece muito, acontece muito. e é praticamente a mesma resposta anterior. Por quê? Eu vou encher ele de imagem. Eu vou encher ele de imagem que ele vai confundir. Ele já nem sabe mais se ele gostava daquela primeira que ele me trouxe, ainda mais se for horrível. Se for aquela coisa, meu Deus, não tem como projetar um espaço desse. Não dá. A referência não tem nada a ver. Às vezes a pessoa, ah, acontece muito, hein? A pessoa te traz uma imagem, mas fala outra coisa completamente diferente. O que você vai acreditar? É na foto que ele está te mostrando ou no que ele está te falando? Aí você fica até mais perdido, né? Às vezes a pessoa fala que é um clássico, mas ela traz uma imagem industrial porque ela nem sabe o que é clássico, o que é industrial. Então ela traz, acho que é bom confiar um pouco mais na imagem, porque a imagem, com certeza, se ela gostou do que ela viu ali, é um pouco mais pautável de se acreditar. Mas aí, eu vou encher esse cliente de imagem que eu acho linda e maravilhosa dentro do que eu acho que é aquele estilo mais melhorado e aí você vai treinar o olhar do seu cliente. Você vai treinar o olhar do seu cliente para aquilo que é bonito, para aquilo que é esteticamente interessante. Você vai trazer outras opções para ele. Às vezes ele traz uma opção bem tradicional e você pode ousar, pode fazer coisas diferentes que ele não tinha pensado. Então você precisa mostrar esse, essa gama de material para ele. E aí, eu acho que fica tão legal porque o cliente começa a ficar enlouquecido. Ele fala, nossa, isso é muito legal. Nossa, eu amei essa imagem aqui. Nossa, aquela mesa. Nossa, eu amei com aquelas cadeiras. E não tinha nem pensado nisso. Porque ele trouxe uma imagem que ele viu e ele estava amando aquela única imagem durante um tempão. e aí de repente você explode a cabeça dele e fervilha e começa a entrar ideias. E aí o negócio vai, cara. Só vai, confia. Alana, duas coisas aqui. Primeiro vou te colocar mais uma pergunta. Mas antes de eu colocar essa outra pergunta do chat, a galera está pedindo muito o seu Instagram e o seu Pinterest. Se você puder colocar aqui no chat enquanto eu vou para o público na próxima pergunta, acho que seria legal. Já vou colocar. O meu Pinterest, eu tenho até que abrir umas pastas lá. Eu prometo aqui com vocês. Estou me comprometendo a organizar isso lá. E o meu Pinterest é o mesmo. Eu acho que é barra, o finalzinho dele é barra Alana. Arrasou. Arrasou. O Instagram e depois o Pinterest já está ali. O Pinterest eu vou organizar melhor. O meu Instagram é só para vocês saberem. Eu estou migrando de um escritório que eu tinha em uma sociedade para a minha carreira solo. Então, estou começando a preencher com os meus projetos ali. Mas vai ter muito mais. Estou preparando bastante material para vocês. Então, sigam, fiquem lá, acompanhem que está vindo bastante coisa boa por aí. Arrasou. E aí tem uma pergunta da Amanda Xavier. Alana, você tem algum conselho para quem está começando a fazer os primeiros projetos profissionais e na prática se depara com dúvidas de execução, como materiais adequados para especificar e detalhamentos? Pergunta importante. Pergunta bem importante. Acontece muito, tá? E nada mais do que a prática e a experiência vão te trazer isso. Por isso que eu falei tanto do estágio e de ter uma experiência por mínima que seja num escritório trabalhando. Ou se você acha que tudo bem se você fez bastante tempo de estágio naquilo que você quer trabalhar também não tem problema. Porque você pega na prática, no dia a dia. Eu sempre gostei da execução. Eu sempre gostei de fazer projeto detalhado assim, bem específico. Então, quando eu faço projeto de marcenaria, eu desenhava tudo. Desenhava o interno da gaveta. Como que eu comecei a aprender isso? Eu comecei a ir no marceneiro. Eu sempre acompanhei a execução, as coisas na minha casa. eu sempre fui muito interessada. Então, tipo assim, fiz um projetinho aqui para casa da minha avó e fiz a bancada da churrasqueira. Eu acompanhei toda a execução. Eu fui até a marcenaria quando eu fechei. Eu fui lá conhecer. Eu vi eles fazendo. Eu vi como é que encaixava o batente da porta. Como é que era a dobradiça X. Como é que era a dobradiça Y. Então, nesse começo, você vai ter tempo. Então, se você tem tempo, tem interesse em fazer essas coisinhas. Mesmo que você não tenha nenhum projeto, você deve conhecer algum marceneiro que tenha uma fábrica, uma pequena fábrica. Vai lá, conhece, olha como é que faz, vê o detalhamento, vê como é que as coisas encaixam, comece a criar o seu padrão aí de detalhamento. Existem alguns aí na internet que já tem a venda de alguns profissionais de arquitetura que você também pode seguir esses ou você pode criar no teu próprio método. na minha época não tinha nada disso. Eu fui criando a minha própria maneira de fazer, de detalhar. Então, eu acho que a prática vai te trazer essa experiência, mas é fundamental aproveitar o seu tempo para ir atrás dessas coisas. Sempre vai. Loja, loja, loja de imóveis planejados. Cara, não paga nada para entrar na loja. Vai lá, olha, vai conhecer, vai abrindo gaveta, pede para a pessoa te apresentar os materiais. É muito importante saber a diferença de MDF, MDP, a laca, acabamento em laca, como é que é a pintura, prós e contras da laca. Você tem que ir pegando com essas pessoas dessas lojas e outros profissionais e você vai absorvendo. e é a única maneira. E assistindo também, eu acho que com certeza tem muitos vídeos aí no YouTube, muitos canais de arquitetura e design de interiores que vão te fornecer informação, que vão te ajudar com isso. Que você possa interagir, perguntar também se tiver alguma dúvida e vai agregando, vai agregando conhecimento e assim vai até que chegar. E nunca vai ter um momento que você não vai ter dúvida. sempre vai ter uma coisa nova. O mercado está em constante evolução, em constante movimento. Então entram muitas coisas no mercado que você vai ter que se atualizando, você vai ter que se renovando dia a dia, mês a mês, ano a ano. E muitas coisas vão mudar. Tem coisa que você usava há cinco anos atrás que você não usa mais. E aí vai ter outra coisa no mercado. E você vai ter que aprender a detalhar essa coisa nova também. Deixa eu aproveitar então que você está falando disso. onde você teria para eles alguma dica de referência de onde você se informa? Que seja, sei lá, revistas, instagrams, coisas que você queira indicar de referências mesmo de informação para quem está começando. Onde que eu me informo, por exemplo, sobre novas tendências? Como é que eu chego nas tendências do momento? Enfim, se você tem alguma referência para passar para eles. Tá. Eu costumo utilizar o Pinterest também para coletar referências. Normalmente ele vai me trazendo as novidades ali o que vai sendo lançado. Eu gosto de... Eu sigo alguns canais no YouTube de arquitetura. De arquitetas, né? Que eu sigo, que eu tenho como inspiração também. Que são a Doma Arquitetura. Vou estar escrevendo também aqui já. A Duda Sena, que eu adoro a Duda Sena. Ela trabalha com projetos mais coloridos. ela trabalha muito bem as cores. A gente está namorando a Duda Sena para trazer ela aqui. Estou namorando. Tragam, tragam. Estarei aqui sentada assistindo. E aí você vai ter que, dentro, logicamente, dentro do que você quer, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com cenografia, eu quero trabalhar com mais com iluminação. Você vai ter que ir vendo quem são os profissionais no mercado que são referência nessa área específica. ou que fazem trabalhos que você gosta. E você vai começar a seguir, você vai começar a consumir esse material. Stories no Instagram e canal no YouTube é uma coisa que você vai seguir esses profissionais e você vai pegar aquilo. Você vai, todo dia, vai vendo alguma coisinha que te interessar ali e vai consumir aquele material, né? Eu gosto porque a Doma Arquitetura, que eu ainda chegarei lá, tem um canal e ela vai postando todos os projetos. Ela posta na obra, ela posta quando finaliza, ela posta muitas vezes durante o processo criativo. Então, cada vídeo ali, você vai conseguir filtrar e trazer uma coisa diferente, algum detalhe diferente. É legal que ela mostra lá na obra, como é que faz o acabamento aqui arredondado, como é que encaixa o frontão da bancada, com o revestimento, como é que você faz a paginação do revestimento. Isso é muito legal. Então, eu acho que é buscar pessoas e profissionais que são referência no segmento que você escolheu e consumir informação, que não é só seguir e não olhar nada também, né? É ficar atento ao que a pessoa, né? Deixa a notificação lá, ah, eu quero receber quando ela postar um vídeo e aí eu vejo se aquele vídeo me interessa, se fala alguma coisa que tenha a ver com o que eu estou buscando. Então, é ir atrás mesmo. Eu não costumo muito ver, eu realmente não tenho muito tempo, porque é muito trabalho. Então, a gente às vezes acaba não tendo muito tempo para assistir tudo o que a gente gostaria. Mas, dentro do tempo que eu tenho de qualidade para assistir essas coisas, eu tento já focar. Eu até tinha um outro perfil no Instagram, um perfil, não era fake, mas um perfil que eu não usava. Mas só para seguir esse tipo de... Porque no nosso Instagram, pessoal profissional ali que a gente utiliza todo dia, a gente segue muita gente e aí acaba que fica passando um monte de coisa que não te interessa e você perde de ver coisas que realmente te interessam. então, eu tinha essa... Eu tenho esse outro ali que eu publicava umas coisas minhas dos crochês que eu fazia e aí eu utilizava esse Instagram para... Eu só seguia coisas de perfis de pessoas e profissionais da área. Só o que me interessava. Designers de produtos que eu gosto, que eu acho muito legais. Então, sempre estou de olho no que esses designers estão postando, a cadeira do momento, peças que eles estão lançando. Então, eu só seguia isso para eu... Ah, eu quero ver os stories só, eu quero ver aquilo. Eu trocava ali de conta rapidinho e ia consumindo nesse Instagram só o material daquelas pessoas que eu realmente tinha interesse em gastar o meu tempo assistindo. Porque senão, às vezes, você fica perdendo tempo com um monte de coisa que não vai te agregar em nada, saber se a pessoa, sei lá, está na praia ou está fazendo uma corrida. E você pode estar naquela meia hora ou uma hora do seu dia que você usa para fazer isso, você pode estar consumindo material que vai te agregar a informação. Então, eu acho que isso é válido. Muito bom. Para a gente finalizar aqui, a minha última pergunta é para você e aí a gente vai caminhando para o final. O que você acha que é o maior desafio para alguém que está começando? Então, eu decidi que eu vou entrar na área de arquitetura de design de interiores qual que é o meu maior desafio na sua opinião e quais dicas você poderia dar assim, mais para a pessoa que está começando? Deixa eu pensar. A dica para quem está começando primeiro, e depois eu vou pedir para você voltar a pergunta de novo. Para quem está começando, eu acho que assim, coragem, coragem, coragem. Não tenha vergonha, não tenha vergonha do teu portfólio, das coisas que você fez na faculdade. Se você tiver oportunidade de fazer um curso aqui, por exemplo, o curso da IBAC, que você vai ter essa formação, você vai talvez criar um portfólio já com aí cinco projetos. Não tenha vergonha de publicar isso. Não tenha vergonha de não ter projetos para publicar e só ter outras coisas. Use o que você tem, use as ferramentas que você tem. As coisas vão aparecer no tempo certo. Eu costumo dizer que todo mundo já passou por um momento perrengue, aquele momento que não entra projeto. Gente, a pandemia foi, o início da pandemia foi assustador, assim. O que eu sempre tive como um lema para mim? O que é seu está guardado. Confia. Às vezes você não fecha um cliente que você queria muito fechar porque você precisava daquele dinheiro, daquele valor. Mas você ia se incomodar muito. Ia ser um cliente chato, não ia ser um cliente legal. Você ia se incomodar, você ia se estressar. Não ia ser gostoso, não ia ser prazeroso para você. Isso foi só um sinal que não era para ser seu. Não era para ser teu aquele projeto. Fica tranquilo. Amanhã vai aparecer um outro cliente. E amanhã é esse outro cliente muito mais legal que você queria muito fechar um projeto muito interessante que você sempre quis fazer. E atraia isso para você. Eu queria muito, eu quero muito fazer projetos comerciais. Então, vou mentalizar que eu quero fazer projetos comerciais. Eu quero pegar um... Vai aparecer um cliente com uma loja para mim. Vai aparecer um cliente com um restaurante, de repente, por menor que seja. Mentaliza aquilo que você quer e não fica triste quando o cliente não fechar. Não fica triste se não fechar porque vai aparecer outro. E eu acho que fundamental, não se venda assim, não se prostitua, não faz de graça, não faz muito baratinho. Cobre o que você acha que é justo e que vai valer o teu tempo naquele trabalho. Porque eu acho que se você não tem experiência, tudo bem, você vai cobrar um pouquinho menos do que você acha que o mercado está cobrando porque você tem tanta experiência e está tudo bem. Mas não faz por muito menos. Não faz de graça. Porque é o teu tempo, é o teu trabalho, é o teu conhecimento, é o teu carinho naquilo ali, é o que você vai... É o que você vai colocar, o amor que você vai colocar ali. Então não faz de qualquer jeito porque até o valor que você coloca no teu trabalho, ele é importante. O cliente percebe que você está valorizando o que você vai oferecer para ele. Às vezes o muito barato vai falar, nossa, tem um de cinco, um de mil. Será que eu vou fechar com um de mil? Está tão barato, né? Alguma coisa é... O cliente até já acha que é ruim, assim, que não vai ser bom porque está muito barato. Então, vai achando que é legal para você, mas confia que vai dar tudo certo. Essa seria a minha dica. Nossa, maravilhoso. Teve gente emocionada aqui no chat. Arrasou. Eu tinha te perguntado, mas acho que você já respondeu, na verdade. Respondi, porque eu perdi o início da pergunta. Qual era o maior desafio para alguém que estava começando? Ah, eu acho que eu englobei, né? Eu acho que sim, porque isso que você disse é muito importante, de você... Talvez o maior desafio seja a gente valorizar. Aprecificar e valorizar o teu trabalho. Não supervalorizar, porque é óbvio que você está começando, mas também não desvalorizar o teu trabalho, porque um trabalho desvalorizado, o cliente está vendo que você está se desvalorizando. Né? Então, sentir, gente. Sente. Bota na mão de Deus ali, se você acredita nele. pede para o seu guia espiritual, né? Faz a tarefinha, pede para alguém na sua família, alguém lá de casa, algum amigo, orçar um projetinho lá e ir com outros profissionais no mercado da tua cidade, de preferência, para você ter uma média aí da tua região. E aí, confia, cara. Confia no teu feeling, que vai dar certo. Perfeita. Foi muito maravilhoso. Eu vou colocar aqui, antes da gente terminar, não vou me despedir ainda, eu vou falar rapidinho para eles do resto do curso aqui. Eu acabei falando algumas coisas antes, mas vou só mostrar para eles. Então, o nosso curso, que ainda está com o desconto aí ativado, mas só até o fim desse webinar com a Alana. Assim que a gente encerrar esse webinar, o desconto se encerra junto. E aí, falar para vocês o que que, como é que esse curso funciona, né? Como é que é o conteúdo das aulas, para quem está curioso. Nesse curso, vocês vão realizar cinco cursos estruturados, na verdade, em dez meses, com mais de cinquenta horas, dividido em mais de cinquenta módulos, com conteúdo em videoaulas. Então, todas as aulas, elas são criadas e executadas com a mais alta qualidade, para você poder acompanhar pelo seu computador, tablet, celular, no momento que vocês acharem mais apropriado. Ao longo do curso, os professores vão misturar bastante teoria e também bastante prática, que é bem importante, como a gente viu com a Lana. E vocês serão capazes de criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade do ambiente. Uma coisa muito, muito, muito importante do nosso curso, que vocês vão trocar feedbacks com os tutores da EBAC, para aprimorar ainda mais seus trabalhos. E aí, exatamente aquilo que a gente estava conversando agora, vocês vão produzir, ao final do curso, cinco projetos autorais com tutoria da EBAC. Então, é uma grande oportunidade para vocês enriquecerem o portfólio de vocês. E aí, vem os dois presentes que eu tinha comentado. Ao se matricular no nosso curso, hoje, garantindo esse desconto que está aí na tela, vocês ganham dois presentinhos especiais. A primeira, o primeiro presentinho é uma licença gratuita no AutoCAD, que é para facilitar os estudos, que é uma das plataformas e softwares que usam. Então, aí tem a licença. E a segunda é um mês de inglês com a IF English Live com 16 níveis e também certificado reconhecido internacionalmente. De novo, então, gente, não passem vontade de estar acabando o nosso webinar. Infelizmente, queria ficar com a Lana mais tempo, mas infelizmente está chegando ao fim. E o nosso desconto também. Então, última oportunidade para vocês clicarem ainda na barrinha verde, no botãozinho vermelho. Antes de me despedir de verdade da Lana, eu vou convidar vocês para não perder o último dia da Maratona Amanhã, que é com a marca Bataglin. Ela é arquiteta pela Universidade de Brasília e possui um PHD na Universidade de Flórida em arquitetura de paisagem. Ela é uma profissional multidisciplinar, ela estuda e projeta a qualidade da experiência humana nos ambientes em diversas escalas, desde o design até o espaço público nas cidades. E ela é tutora do curso da EBAC, do curso de design de interiores. Então, vai ser muito legal estar aqui amanhã também com a Marta. Convido vocês a voltarem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fica aí os nossos contatos da EBAC. É muito bom estar com vocês mais um dia. Se vocês curtiram a nossa conversa, dá uma olhada no nosso canal. Importante, acabando a aula, acabando o webinar, eu já vou subir. Então, fica gravado no YouTube. Vou colocar o link aqui do lado. E aí, vocês podem rever, comentar se vocês gostaram, elogiar a Lana, que vocês estão elogiando no chat. Tem muita coisa bacana lá no nosso YouTube também. Não perder as nossas programações, vou colocar o link do chat também. E, por fim, vou deixar aqui a Lana para me despedir de suas conclusões finais. Queria me despedir de você agradecer muito a sua participação. A galera gostou muito de você. Então, agradecer para você ter ficado com a gente essa noite, por todas as suas dicas e informações. Muito, muito, muito obrigada, Lana. Gente, eu que agradeço. Agradeço primeiro o convite de vocês, muito especial. Num momento que super casou, quando eu falo que a energia atrai, atrai mesmo. Quando eu mudei o meu olhar, quando eu estava fazendo, pensando em outras coisas e querendo outras coisas, apareceram, as oportunidades aparecem. então, queria muito agradecer a Jéssica por essa oportunidade, a EBAC, e eu queria muito agradecer vocês por terem ficado com a gente essa quase uma hora e meia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que é o meu propósito de vida. Então, espero que esse tempinho, esse pouquinho que eu compartilhei com vocês, ajude muito nesse início de carreira, ou numa transição de carreira, quem estiver transitando, quem estiver em processo de mudança. Queria muito, muito, muito agradecer vocês. E foi maravilhoso estar aqui. E eu espero voltar em algum outro momento para colocar outro assunto. conversar com vocês aqui de novo. Eles estão pedindo sua volta, então a gente vai tentar te trazer de volta, Alana. Muito, muito, obrigada. Obrigada para quem ficou com a gente até agora. De novo, última oportunidade para vocês explicarem, assim que eu encerrar também encerro o desconto, e daqui a pouco já está o webinar lá da Alana lá no nosso YouTube. E todo o curso, tudo que a gente faz é o investimento, né? Com certeza. Nesse curso de interiores, profissão de design de interiores, oferece muitas coisas, então eu acho que é muito importante quem ainda não começou, não estudou, estuda, junta o seu dinheirinho, faz esse investimento, porque vale muito a pena você especializar, você aprender mais, e junto com, toda essa experiência que o curso vai te trazer e depois trabalhando na profissão, isso só vai somar para a tua vida, independente de qualquer coisa. Eu acho que vale super. E muito obrigada mesmo. Obrigada de novo, Alana. Gente, até amanhã, espero que vocês voltem amanhã, e obrigada mais uma vez, Alana. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau,